Valentina... Eu me diria que não sabia. Bom, eu soube do incêndio, acho. Eu pensei que tinha sido um acidente. Mas agora sabe quem foi. Minha prima fez isso com toda a má intenção. Mas... mas por quê? Ninguém sabe. Só o que eu consegui descobrir é que ontem, uma mulher com um neném foi falar com ela. E a partir disso a Valentina ficou... muito alterada. Não entendo. Não entendo nada de nada. Mas... de que mulher e de que neném está falando? Sei lá, só estou repetindo o que eu escutei. Aliás... Isso não é tudo. Quando José Miguel telefonou para ela, a Valentina não atendeu a chamada do seu filho. E ainda... destruiu o telefone. Com licença, eu vou abrir. Não sei onde está a Teresa. Deve estar ocupada. Bom dia, dona Leonor. Por favor. Eu espero não incomodar. Entre. Entre. Me dá licença um minuto, Ivana. Por favor. Vamos até o escritório. Ah... Tchau.